Olha aí pessoal, apresentar para vocês um pouco aqui da Alston de Taubaté Estamos aqui notando que tem alguns carros aqui, tem uma caixa da mesma série da CPTM, da Supervia e agora da Via Mobilidade aqui também Alguns carros do projeto do metrô de Fortaleza que não foi para frente, no caso esse carro que está enlonado aqui Toda a planta aqui da Alston, toda a indústria aqui da Alston está em expansão aqui, tem muitas obras aqui Construção de galpões, aterro, uma série de intervenções aqui no pátio da Alston E o motivo não poderia ser mais óbvio, o número de pedidos de empresas ferroviárias para a produção de trens E também de metrô, temos o metrô da linha 6 também que em breve deve estar iniciando a produção aqui em Taubaté Olha só, muitas obras, muitas obras, não está definida ainda aqui as linhas e tudo mais Não tem linhas aqui ainda nessa parte, as que tinham acabaram arrancadas já Então, aqui são as obras aí do grande polo fabril aí da Alston aqui no Brasil Que é a unidade aqui de Taubaté Bom, agora aqui tem um detalhezinho para vocês, a caixa do primeiro trem da Via Mobilidade Está bem ali ó, está dentro daquele galpão ali ó, vou dar um zoom aqui para vocês Ó, não vai dar para ver direito por conta da grade, mas ele está bem ali ó Eu vou mostrando uma foto aqui para vocês Olha aí pessoal, a cabeceira de trem né Pilhadeira encostando aqui e justamente da série da Alston aí né, para a Via Mobilidade Primeiro carro ali da Via Mobilidade, está bem perto daquele homem ali ó Olha ele lá dentro lá O cara está ali ó, mexendo no carro ó, está vendo ó, limpando o carro ali ó Esse é o primeiro carro aí da Via Mobilidade, de uma encomenda de 36 trens Ali ó, tem uma janelinha dele ali ó Vou tentar dar um zoom aqui para ver se melhora Esse é o primeiro carro aí da Via Mobilidade Apresentado aí, em primeira mão aí, para vocês aqui pelo canal do Paparazzi Ferroviário Legal né pessoal Boa, deixem o like, inscrevam-se no canal se não é inscrito Deixem o like no vídeo aí E ativem o sininho de notificações, boa E é isso aí, um pouquinho da Alston para vocês aqui em Itaubaté Valeu pessoal, até o próximo vídeo